O senhor tomou a iniciativa de, no mesmo dia, vir esclarecer toda essa situação aí da ação proposta pelo Ministério Público. O seu sucessor, o Gil Coutrin, que foi a justiça, acatou a ação do Ministério Público e me parece que até agora ele não respondeu nada do que a justiça acatou. O senhor, que se elegeu no segundo mandato com 98% e que deixou a administração de São José Lívia Marcos com o índice lá em cima, popularidade lá em cima de aprovação do governo, elegeu o seu sucessor. O senhor agora é candidato do Gil Coutrin na eleição de 2016? Eu não elegi meu sucessor, meu sucessor foi eleito pelo povo e eu quero ser eleito mais uma vez pelo povo também. O povo é que vota, Luiz. Não posso dizer que eu elegi meus sucessores. O grupo político, né, o grupo político... Mas o senhor vai ter apoio, que eu quero perguntar, talvez não tenha sido bem claro, do atual prefeito. Não sei, a gente precisa conversar sobre isso. Eu me declarei a mim mesmo, né, o interesse de disputar a eleição. Conversei, já comuniquei isso ao prefeito, comuniquei aos vereadores. Todos os vereadores da Câmara Municipal fazem parte do grupo que eu me deram em São José Lívia Marcos. E ninguém foi contra. E na hora que eu disse isso, a imprensa, meu telefone não parou mais. Então as pessoas dando manifestação de que querem que eu volte. Mas isso não significa dizer que não tem que ter campanha, tem que ter campanha. Então eu tenho que convencer, eu preciso convencer o cidadão de que eu continuo com a mesma vontade de trabalhar, com a mesma vontade de acertar e com a mesma vontade de fazer uma administração não igual ao que eu fiz. Melhor ainda do que a que eu fiz. Eu acho que não precisa convencer diretamente o prefeito.